Super Rádio Tupi Seu Direito Juízes, promotores, advogados, defensores Todos em um debate para esclarecer o seu direito de consumidor Seu Direito em tupi.am, tupi.fm Participando conosco hoje o doutor André Botelho que é representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Rio de Janeiro Muito bom dia doutor André, como é que vai o senhor? Tudo bem doutor André? Bom dia Haroldo, bom dia a todos os presentes Em nome da OAB Rio de Janeiro é uma honra estar aqui novamente O doutor André Botelho e também o doutor Vinícius Leal Que é representante do PROCON Rio de Janeiro Muito bom dia doutor Vinícius, tudo bem doutor Vinícius? Bom dia Haroldo, bom dia André, bom dia internautas É sempre uma satisfação participar do programa Com o escopo de informar e educar os consumidores e os fornecedores E cumprimentando também a nossa equipe de produção O áudio nosso popularíssimo Maciel Amaral Câmeras o Tunay Caldeira e o Lúzio Souza A produção da nossa grande Renata Henriquez O nosso tema da maior importância, como sempre, não é? Reajuste no valor das mensalidades escolares Finalzinho de ano chegando, pai, aluno, responsável Todo mundo já começa a preparar o bolso Para aquele aumentozinho no valor da mensalidade do ano que vem Mas que organizar desde já o orçamento E encaixar o novo valor da mensalidade É preciso ficar atento ao percentual de reajuste O sindicato das escolas particulares do Rio de Janeiro Já antecipou, fez uma previsão De que para o ano que vem O reajuste poderá ser da ordem de 15% Em que se baseia o sindicato dos estabelecimentos privados de ensino Doutor André Botelho Para fazer essa previsão Se a inflação não chegou nem perto de 15% ao ano Ou a inflação não tem nada a ver com o valor Com o percentual de reajuste da mensalidade escolar Então, Haroldo, em relação a esse reajuste de mensalidade É importante estar informando que realmente as escolas Elas possuem uma autonomia Evidentemente que tem que haver uma justificativa do porquê do reajuste Tem que ter uma contrapartida da escola Ou seja, contratou mais professores Adquiriu mais serviços Então, tudo isso os pais podem estar indo pessoalmente na escola E indagando aos diretores o porquê desse reajuste Porque, inclusive, todo reajuste é obrigado a ser repassado para o MEC E essas informações ficam acessíveis ao consumidor Quer dizer, então, que a escola particular Não pode chegar por simplesmente dizer Seu reajuste vai ser de 15% Doutor Vinícius Leal Tem que apresentar uma planilha? É isso? É obrigada apresentar essa planilha? Ou só se o pai do aluno pedir? Não, a planilha é obrigada É obrigada? É obrigada Ela tem que estar em local de fácil acesso ao público Ali é o responsável, o aluno Inclusive, ela é regulada pelo decreto 3.274 De 6 de dezembro de 1999 Esse decreto, ele regula o parágrafo 4º Do artigo 1º da lei 9.870 De 23 de novembro de 1999 Que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares E das outras providências Então, quer dizer, como o doutor André mesmo falou anteriormente Essa deve existir a contraprestação E essa contraprestação deverá estar justificada Mediante essa planilha de custos Por exemplo, a tarifa de energia elétrica 25% de reajuste A previsão que muita gente fez Não vai subir 25% a conta de luz da light Já tem gente chorando, desmaiando e tal Isso, evidentemente, vai fazer com que o reajuste O valor percentual da mensalidade escolar suba Sem dúvida Confirmados os 25% A luz, a água, a carga tributária Os dissídios coletivos dos professores E dos empregados administrativos Se houve algum incremento didático-pedagógico Então, todos esses são variáveis Que devem estar inseridos ali no custo O material coletivo Como material de higiene Material de escritório Todos esses valores são inseridos No valor da anualidade No valor anual do contrato É porque muita gente paga a mensalidade escolar Mas acha que está pagando apenas O doutor André Botelho Pelo ensino que é administrado pelo professor Dentro da sala de aula Não Existem outros custos Pesadíssimos Que influenciam no valor da mensalidade Veja só Nem me passou pela cabeça Pô, o papel higiênico tem que ter Não é o dono da escola particular Quanto ele gasta por ano De papel higiênico? Exatamente Quanto ele gasta por ano de água? Quanto ele gasta por ano De tarifa de energia? Quanto ele paga de impostos? Isso tudo aí, claro Evidentemente, forma o valor da mensalidade Só que quando a gente paga Acha que está pagando Pelo ensino exclusivamente É, e fora também A própria expertise da escola Dos seus professores Ou seja Escolas de nível muito alto Escolas americanas, alemãs Realmente a mensalidade é muito alta Com relação ao material coletivo Ele tem que estar inserido Nesse valor anual do contrato Inclusive é considerado Uma cláusula nula Se essa cobrança Se houver a cobrança De material coletivo A posteriori Dentro do contrato No momento posterior Então quer dizer A questão da cobrança Como você falou Do papel higiênico Do desinfetante Do sabonete líquido Etc e tal Por exemplo Como material coletivo Ele tem que estar inserido Nesse projeto Nessa planilha de custo Não poderá A posteriori Durante o ano Efetuar a cobrança Dos pais Ou responsáveis Com relação Ao material escolar Inserir esse material coletivo E olha É uma coisa difícil Como é que eu vou saber Quanto é que vai custar O pacote Com 40 rolos De papel higiênico Daqui a 6 meses Não é? Lamentavelmente A inflação bem ou mal Está meio que escapando Um pouquinho aí Do governo Não é? Como é que eu vou fazer Essa previsão? Eu tenho que jogar Para cima Se eu sou dono de colégio Ou isso está errado Doutor André? É Tem que ter uma projeção Uma previsão Sempre acima Sempre acima Exatamente O que não pode São os alunos Ele ir no banheiro E alguma coisa Está faltando Ficar faltando giz Por exemplo Também Não pode Então eles trabalham Com projeções E a gente sabe Que as escolas hoje As escolas particulares A maioria Informatizadas Não é doutor Vinícius? Que é um custo também Tem que pagar Pelo software Pela manutenção Dos computadores Tem que pagar Isso tudo acaba Encarecendo Melhora o ensino Mas acaba Encarecendo também É Diretamente proporcional Você vai Incrementando Maneiras Didático Pedagógicas Situações Onde você procura Disseminar A cultura Educação De uma forma Ampla e restrita Mas ao revés disso Você tem o contrapeso De ter que arcar Com essa disponibilidade Toda ali Ao seu filho Para uma educação melhor Agora lembrando Que o sindicato Das escolas particulares Faz uma previsão De um reajuste No valor da mensalidade De até 15% Não é É até Tem a palavrinha no meio ali Até 15% Não vai ser De 15% Algumas escolas Evidentemente Ficarão bem E o melhor É tirar o filho Da escola Caramba Tem que ser assim Tão radical Não tem jeito Tira o filho Da escola Como o doutor André Me falou Acho que o importante É você No primeiro momento Sentar Negociar Conversar Hoje nós estamos Numa era do diálogo Numa era de criar pontes Entre a instituição De ensino Os pais Ou os responsáveis É fundamental Como é que se A desjudicialização Dos conflitos De forma que A nossa previsão Gira aí Como Vai em consonância Gira em torno De 8 a 15% A faixa Do reajuste Para 2015 De forma que Há a necessidade De se mostrar A conta prestação Justificar o aumento Com a conta prestação Da instituição Escolar Se o consumidor Se sentir lesado Ele pode Primeiro Ele deve buscar escola Expôr a sua situação O seu problema Tentar ali O chamado Equilíbrio financeiro Do contrato Caso ele se sinta lesado E no segundo momento Sim Ele deve procurar o PROCON Para fazer valer Dos seus direitos Ver se há ali Alguma prática abusiva Se a fórmula Ali no contrato Se a fórmula matemática Condiz ali Com um percentual Do aumento E aí o PROCON Fará a reclamação dele Procurará Harmonizar Essa relação Aí Jurídica Que é uma relação Jurídica Complexa Porque se trata De educação E educação É um bem De todos Você tem o dever Do estado Da sociedade Da família Como um todo Até porque Muitas escolas Não sei se ainda Fazem isso Com a mesma Frequência Que faziam No tempo Que eu era menino Muitas escolas Particulares Oferecem Algumas facilidades Por exemplo Eu estudo Na escola X O meu irmão Mais velho Estuda na mesma escola E o meu irmão Mais novo Também Estuda nessa escola Somos três De uma mesma família Estudando No colégio X A direção Me dá um desconto De Y No valor Da minha mensalidade Dá um desconto De X Mais Y No valor Da mensalidade Do meu irmão Mais novo Não é Abaixo de mim E o meu irmão Mais velho Também paga Um pouquinho menos Isso ainda É prática comum Acima de tudo Deve prevalecer O bom senso E a questão Da proporcionalidade Então Sempre a luz Com foco No equilíbrio Financeiro do contrato Mas acima de tudo Buscando a função Social do contrato Hoje nós Objetivamos Sempre A função Social do contrato Então Caso Haja alguma resistência Por parte da escola Nesse sentido O pai poderá Até ingressar Judicialmente Na última hipótese E utilizar ali Do parágrafo único Do artigo 2035 Do código civil Por exemplo Que toda convenção Deve sempre Se respeitar Na ordem pública E respeitando ali A função social Do contrato Agora Uma questão Me chamou a atenção Da hora de matricular O filho na escola O pai deve exigir Um contrato Por escrito Sim Ele deve exigir Um contrato Por escrito E no contrato Tem que ter Todas as cláusulas Falando justamente Inerente Ao contrato De ensino Ou seja Horário Semestre Tudo Tudo que foi inerente A esse contrato De ensino Os valores Se os valores Vão ser pagos Anualmente Mensalmente Ou semestralmente Quer dizer Ele tem que estar Atento a estudo É multa Em caso de inadimplência Também Ele tem que estar Atento no contrato Caso ele Por algum motivo Entre em mora Até quanto Pode ser essa multa Contratual Então tudo isso Tem que estar inserido No contrato O pai não deve Confiar apenas Na palavra do diretor Da escola Tem que exigir Um contrato Devidamente Assinado Certinho Uniforme Traz o contrato Diz que tem que ser Uniforme e tal Sim Tudo Tudo no contrato Tudo no contrato Tudo isso Preto no branco Preto no branco Né Bom Mas e aí O camarada Por uma dificuldade Qualquer Imagina Vai pagar A mensalidade De um filho Que a gente falou Que já pode subir Até 15% Imagina de 3 Como a gente citou aqui E aí o camarada Não consegue pagar Como é que fica Essa multa O garoto pode Ser expulso Da escola Ser afastado Da escola Impedido De assistir As aulas A gente vai conversar Sobre isso No próximo bloco Seu Direito O programa Que cuida Do consumidor